Vozes Poéticas de Minas Valorizando a Produção Poética Mineira Peixe É uma pedra Que eu vejo viva entre as águas Bolhando a linha torta do horizonte E não peixe que sustenta algo táctil entre nós E não mais será necessário Despertar-lhe o sonho, o sono, o limo O cheiro, o ar Porque o talvez só assim entenda o rio Que a pedra, o peixe e o vento São apenas pequenos enigmas Que o silêncio e a água não sabem decifrar Apoio Apoio Obrigado.